E o campeonato inglês temporada 2020-2021, o jogo Manchester United Tottenham. Ah, jogando fora de casa, o Tottenham não quis saber. Passou o rodo, fechou a conta, chutou o pau da barraca e tirou a tampa da panela. E foi 6x1 em cima do United. Tottenham passou o trator em cima do Manchester United aí numa tarde de Kane e do sul-coreano Song. Bom, o time de José Mourinho igualou o placar de 1932 e aplicou a maior goleada na história do confronto com 4 gols e 2 assistências de seus atacantes. O United ficou com 10 jogadores quando ainda perdia por apenas 2x1. Aí, com um jogado a menos, talvez teve essa possibilidade do Tottenham realmente ter feito esse placar aí. Mas um placar elástico entre duas grandes equipes, assim, Manchester United de um lado, Tottenham do outro, ninguém aplicaria... Não, ninguém ganhou a aposta desse resultado. Não, ninguém ganhou, não é possível. Quem é que disse que o Tottenham ganha de 6x1 do United, ok? Bem, o Old Trafford, o local aí do jogo, testemunhou mais um dia negativo para a história aí do City, aliás, do United, deste domingo. Tottenham repetiu em 1932 e aplicou a maior goleada no confronto com um sonoro retumbante, um estrondoso 6x1 no jogo válido pela quarta rodada do Inglêsão. E olha que ainda foi de virada. O United ainda saiu na frente. Quer dizer, fez um, aí depois o Tottenham olhou e falou... Eu vou agora massacrar vocês, ninguém mandou fazer um. Se fizesse dois, o United ia tomar de 12. Virada, né? Porque Bruno Fernandes é que abriu o placar aí de pênalti. Aí depois... Foi de virada, aliás. Bruno Fernandes abriu o placar de pênalti, mas depois o Sol marcou duas vezes, o sul-coreano, o Sol. O Kane, duas vezes. 2x2. 3x4. Dom Belé e Aurier. Mais dois, dois mais dois, quatro mais dois, seis. 6x1, né? É um massacre. Do outro lado, quem marcou, como eu falei, foi o Bruno Fernandes de pênalti, que abriu o placar. Como eu falei, não foi a primeira vez que teve esse placar, mas coisas que não acontecem. É como dizem, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Quando será que o Tottenham vai aplicar 6x1 de novo no United? Não tem como, né? É difícil de acreditar, não tem explicação, é feito batom na cueca. Não tem uma explicação implausível pra isso. O que é que os jogadores do Tottenham vão falar ou do United vão falar porque fez 6x1? A única explicação possível é que o United fez 1 e depois o Tottenham fez 6. Aí por isso ficou 6x1 o placar. É a única explicação. Não tem, não tem como. 6x1 é um placar que não temos como explicar. Foi um jogo fora do padrão, fora da curva, fora de tudo, fora deste mundo, fora do nível de uma Premier League. Talvez não, um jogo bem jogado, mas não é um resultado que se repita com uma certa constância, ok? O que importa é que o Tottenham está aí subindo na tabela. Vamos ver aqui na tabela. O Tottenham está em 6º lugar com 7 pontos. E o United, o Manchester United, ele continua com essa derrota. Cadê ele aqui? Ele está em 16º com 3 pontos. Tudo bem que está lá embaixo. Há também início de inglesão, né? É, aquele início. Quarta rodada. Mas tudo bem, já são 12 pontos de disputa. Então, tem muita oscilação, time que a gente sabe que não vai ganhar está lá em cima, time que a gente sabe que não vai cair está lá embaixo. Mas daqui a pouco o negócio começa a arrumar, o bolo começa a ser feito e começa uma arrumação e que você vê o negócio melhorar, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!